Glória a Deus, meus irmãos, eu quero, nesta oportunidade, pedir permissão ao nosso pastor para agradecer, agradecer a Deus em primeiro lugar, que é a razão da nossa existência e tudo é dele e por ele e para ele, glória, pois a ele eternamente, amém. Agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, nosso pastor Ailton, sua muito indigna esposa a irmã Judite Alves, que tem nos dado apoio, que tem nos ajudado e através da Bereia Music estou tendo a oportunidade de lançar o nosso 24º CD e o 2º pela Bereia Music e eu posso dizer que até aqui nos ajudou, Senhor. Agradeço a todo o ministério da igreja e a toda a igreja que tem orado por nós, a minha família e a todos que estão nos ajudando nesta peleja, amém, amados. Cantemos para a glória de Deus. Eu estava ali lembrando do meu saudoso papai que sempre me disse, seja fiel a Deus e Deus vai cumprir todas as suas promessas em sua vida, minha filha. Eu estou aqui dizendo que o meu Deus é fiel. Aleluia! Vamos cantar. Aleluia! Ele é tudo pra mim Ele é a razão do meu cantar Aleluia! Agradeço Jesus Mesmo padecendo as aflições da vida Com Jesus é melhor Digamos com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Nele a vida é completa A vitória é certa Com Jesus é melhor As riquezas do mundo São tão passageiras Eu prefiro Jesus A fama depressa se vai E por isso Eu prefiro Jesus O ouro, a prata Tudo isso passa Eu prefiro Jesus Não há nada Não há nada Não há nada em ninguém Que me faça feliz Como me faz Jesus Diga Com Jesus Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Mesmo padecendo as aflições da vida Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Com Jesus é melhor Nele a vida é completa A vitória é certa Com Jesus é melhor Se não fosse Ele Eu não estaria aqui Meu poder Eu prefiro Jesus Eu prefiro Jesus Eu só quero Jesus Meu prazer é Jesus Minha vida é Jesus Minha paz é Jesus Meu consolo é Jesus Minha força é Jesus Eu respiro Jesus Eu respiro Jesus 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 Conheci Em nós Me faz Todo isso Eu me faz É Jesus, minha vida, é Jesus, minha paz, é Jesus, meu consolo, é Jesus, minha voz, é Jesus, eu respiro, Jesus, diga, Jesus, 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 Jesus O que é na vida ou na morte, Ele é quem me faz forte, o meu tudo é Jesus, então diga, com Jesus é melhor, com Jesus é melhor Mesmo padecer as aflições da vida, com Jesus é melhor, com Jesus é melhor, com Jesus é bem melhor Nele a vida é completa, a vitória é certa, com Jesus é melhor Legenda por Sônia Ruberti